Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Hidráulica Fácil, ative o sininho das notificações, se inscreva no nosso canal e deixe o seu joinha que vai estar ajudando a gente a fazer mais vídeos, certo? Hoje estou aqui para explicar para vocês como fazer que você está montando uma boia para a sua caixa acoplada, para a base com caixa acoplada, certo? Hoje em torno, uma boia dessa daqui, pessoal, vou tirar o tampinho aqui para mostrar para vocês, uma boia dessa daqui hoje está em torno de R$60,00 a R$70,00, entendeu? E você vai estar montando essa boia, que eu vou explicar para vocês agora, com apenas R$25,00, você está fazendo uma boia e a durabilidade dela é praticamente infinita. O dia que der problema, você vai trocar somente essa boia aqui, que custa R$8,00, certo? Isso daqui faz 5, 6 anos, talvez 10 anos para dar problema, esse tipo de boia aqui, uma boia mecânica, eu vou estar abrindo aqui, é o sistema de boia de caixa d'água, mas é aquela boia pequena, certo? O que acontece? Então, eu vou estar fabricando hoje, dá para ver aqui, que está transbordando a caixinha, essa boia aqui já não está mais segurando, já está transbordando pelo ladrão aqui. Então, eu vou estar fazendo aqui hoje uma boia para vocês. Assista até o final desse vídeo, eu quero passar para vocês todas as peças que você vai estar usando para montar essa boia, beleza? Eu vou montar aqui no final do vídeo, vou deixar tudo certinho na hora que você for comprar, você comprar certinho o material que você vai estar montando a sua boia, da sua caixa de copo plato, beleza? Vamos ver a rosca aqui. Ok. Vamos passar aqui o vedo à rosca aqui. Me tornei, pessoal, umas 12 voltas de vedo à rosca, certo? Mais ou menos. Você vai estar colocando nessa flanja aqui. Um adaptador. Um adaptador aqui. Assista até o final do vídeo, depois eu quero passar para vocês certinho o nome das peças que você vai ter que comprar para estar montando essa boia, certo? É um processo bem simples e é uma boia que você não vai ter mais problema quanto essas outras aqui. Essa daqui já faz pouco tempo que foi trocada e já deu problema de novo. Está esvaziando a caixinha aqui agora. Também está tirando essa boia aqui. É um trabalho... É um trabalho rápido de fazer, tá? É bem tranquilo. Ok? Agora vamos estar tirando aí o flexível aqui. Está tirando essa boia. Beleza? Beleza? Está aí um pouquinho de água, é normal. Então, essa boia aqui, faz um ano que foi trocada e já deu problema de novo, certo? Aí eu fui comprar essa boia aqui, R$ 65,00, certo? Então, eu vou estar fabricando essa boia aqui com a flange, um adaptador flange de 20, certo? Depois eu vou explicar para vocês certinho. Ela já vem com a borracha aqui, esse adaptador flange, de proteção, para você não ter vazamento, certo? Vou aproveitar que está fora a peça aqui, vou lixar, certo? Para depois a cola aderir melhor, certo? Então, eu vou estar colocando essa peça aqui embaixo, pessoal, no pulo, que era essa outra boia, certo? Olha o peça aqui, tem essa borracha aqui que é a proteção, para você não ter vazamento. Ela encaixa bem certinho, dá para ver ali, você vai estar colocando essa outra parte por baixo aqui, certo? Bem simples, uma coisa bem simples e uma boia que você não vai ter mais problema. Então, é, tem até que estar trocando aí, cada parte está trocando. Beleza? A parte de baixo está colocada. Então, agora, você vai estar medindo aqui a altura. Daqui dá para você ver, pessoal, aqui está o extravasor, certo? Se der problema na boia, a água vai subir e vai extravasar por aqui. Então, o que você vai fazer? Depois, você vai estar colocando, vai ficar assim essa boia aqui, certo? Ela vai ficar nessa medida aqui. O que acontece? Então, o que você vai fazer? Você pode colocar 2 centímetros, esse joelho aqui, a parte de cima do joelho, uma média de 2 centímetros, abaixo da parte de cima da caixa aqui, ó, essa curva aqui, certo? Agora, eu vou medir a medida que vai dar aqui, para eu estar cortando, certo? Cortando o cano para nós pôr aqui. Bom, essa caixinha aqui, Deu 26 centímetros. Está pegando um caninho ali, um cano 20 milímetros, né? Cano de meia polegada, certo? 26 centímetros. Outras caixinhas, de repente, pessoal, pode dar uma outra diferença, entendeu? De medida. Essa daqui é o 26 centímetros, certo? Você vai estar lixando aqui, né? Vai ficar mais garantida a sua folagem, certo? Você vai estar lixando aqui também a curva, né? Vamos colar o joelho aqui primeiro, certo? A sacola aqui certinho. Colamos o joelhinho. Antes de você colar esse caninho aqui, ó, dentro da caixa coplada, Você coloca primeiro a boia aqui, Porque senão depois fica ruim de você rosquear ela, Girar ela ali, beleza? Passar aqui um velho rosca. De 12 a 15 voltas, mais ou menos, pessoal, de velho rosca. Certo? Deixa eu rosquear aqui, até ela apertar bem. Certo? O dia que der problema, Nessa boia aqui, Daí você não precisa fazer tudo isso daqui de novo, Já tá tudo certinho. Aqui tem um pino, pessoal, Que é só você prender, ele é tipo de pressão, É só você empurrar ele, Você tira essa parte aqui fora e desrosqueia aqui, O dia que for trocar a boia, certo? Aí depois você rosqueia essa parte primeiro, E depois coloca o tamborzinho aqui, É bem tranquilo. Certo? Então aqui agora eu vou tá fazendo a colagem aqui, Passar cola aqui dentro, Adaptador de 20 milímetros, Adaptador curto, né? Adaptador macho, Conhecido também. E agora vamos colar aqui, Certo? Colei, Tá pronto, pessoal. Beleza? Então pessoal, Tá aqui, tá colocada a nossa boia, Legal aqui, Beleza? Colocadinho certinho aqui, E agora, Nós vamos colocar o engate flexível, E vamos encher ela, Pra ver como que ficou. Beleza? Muito prático de fazer, Muito simples, Certo? E tem um ótimo funcionamento. E tem mais uma coisa, Ela é melhor de vazão, Do que essa boia aqui, Tá? Com o sistema dessa boia que eu fiz aqui, Pessoal, Ela vai encher mais rápido do que essa boia aqui. Pra encher a caixinha, Ela é bem mais rápida, Tá? Vocês vão perceber isso. Eu vou lá abrir a água agora, Pra gente ver como que ficou. Só pra vocês verem, Pessoal, A vazão dessa boia, A vazão dela é muito maior, Certo? A vazão de água nela, Ela enche bem mais rápido, Do que a outra boia comum, Que vem lá, Bem mais rápido. Então pessoal, Como vocês viram, Já tá terminando de encher, A caixinha, Certo? Aí pessoal, Se caso você quer que ela enche mais, Você pode tá envergando um pouquinho, A vareta dela aqui, Ó, Esse metalzinho aqui, Você pode entortar ali um pouquinho, Pra cima, Se você quer que ela enche mais, Ó, Você pode fazer essa regulagem aqui, Entendeu? Mas aqui já tá uma descarga ótima, Tá? Então, Em torno aí, De sete litros de descarga, Não há necessidade de, De mais água do que isso, Pra dar esses cargos, Certo? Lembrando que essa boia aqui, Pessoal, O dia que ela der problema, Você só troca isso daqui, Aqui ela tem, Que eu já expliquei, Ela tem esse pino aqui, Você tira esse pino, E desrosqueia ela, E só troca esse pedaço aqui, É uma ótima boia, Você não precisa mais, Tá pagando caro, Pra, Pra tá, Pra tá, Trocando tudo, E colocando aqui, De outro modelo, Que a durabilidade dela, A vida útil dela é muito menor, Certo? Então agora eu vou, Vou colocar aqui, Pra gente ver como ficou, A descarga, Certo? Bem tranquilo, Bem simples de fazer, Muito simples, No final desse vídeo, Eu vou estar deixando aí, Qual o material, Que você vai estar usando, As conexões, Pra tá fabricando essa boia, Ok? Agora a caixinha vai encher, Essa daqui, É o sistema com correntinha, Entendeu? Tem outros modelos, Outro sistema, Mas aqui é cara com corrente, Então tem que deixar tampado, Pra tá fabricando, Ela funciona super bem, Já fiz umas par de boia, Dessa, Tranquilo, Conselhamento, Desse modelo aqui, Aqui, Nunca mais, Tá? Nunca mais, É, Tem uns que aguentam mais, Outros que aguentam menos, Tempo, Mas esse aqui, Aguentou, Acho que um ano, Mais ou menos, Entendeu? A durabilidade, Dessa outro sistema, Aqui, É muito maior, Certo? Eu vou estar dando, Descardo aqui, Pessoal, Pra vocês verem, Que realmente, Ela funciona bem, É isso aí pessoal, Espero que tenha ajudado, E agora aqui, Vou deixar aqui, No link aqui, O material, Que você vai estar usando, Pra tá fabricando, Essa boia, Pra não precisar, Você ir duas ou três vezes, No material, De construção, Ou seja, Alguma casa hidráulica, De material de áudio, Pra tá adquirindo, Dessas peças, Certo? Vou deixar aqui, Bem certinho, Qual o material, Que você vai estar usando, Um abraço, Fiquem com Deus, E até o próximo vídeo, E até o próximo vídeo,